Eu tô de boa, eu tô gozado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu mento mesmo, abraço, mesmo Beijo, Pema Rocha, mesmo Abraço, mesmo, mento mesmo Menina pavorando todo homem que é Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu mento mesmo, abraço, mesmo Beijo, mesma �� Coca, mesmo, abraço, mesmo Beijo, mesmo, mento mesmo Menina pavorando todo homem que é Eu tô mentindo pra pegar mulher E parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina pavora, essa menina pavora E parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina pavora, essa menina pavora Cala de amarante, aquele abraço Alô, Edson Lima Alô, Cosmeco, moleque Zica de Paraíba no Maranhão É presente, abraço Regina do Montevidéu, Regina Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu brindo mesmo, abraço, mesmo, beijo, mesmo, arrocha Mesmo abraço, mesmo, beijo, mesmo, beijo, mesmo, beijo, mesmo, beijo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu brindo, mesmo abraço, mesmo beijo, mesmo arrasto Ela amante me dá vagina é batida e na Zack quando todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher No arroz, vai! E parará, papaparará, papaparará Nessa menina pavora Nessa menina pavora E parará, papaparará, papaparará Nessa menina pavora Essa menina pavora No Facebook, de manhãzinha e até de madrugada Tá viciada, tá malucona Até parece que não levou cutucada Cutuca um, cutuca dois Até parece que não levou cutucada Se eu te cutuco, você me cutuca Se eu te cutuco lá no Facebook Se eu te cutuco, você me cutuca Me cutuca, me cutuca, me cutuca, me cutuca Se eu te cutuco, você... Loduda Você me cutuca Se eu te cutuco, você me cutuca Me cutuca, me cutuca Vai, vai, puxa o pole Mas que gracinha, que bonitinha Mas pelo jeito essa menina não trabalha Fica postando no Facebook Cara, tá bom, de manhãzinha e até de madrugada Tá viciada Alô, Francisca e Janaína Até parece que não levou cutucada Cutuca um, cutuca dois Até parece que não levou cutucada Mas se eu te cutuco, me cutuca Se eu te cutuco lá no Facebook Se eu te cutuco, você me cutuca Me cutuca, me cutuca Cadê São Francisco Alô, Duda Se eu te cutuco, você me cutuca Se eu te cutuco lá no Facebook Se eu te cutuco, você me cutuca Me cutuca, me cutuca Me cutuca Minha amiga Domingas, um abraço Alô, Domingas Vai, vai, segura na sua Segura na sua Segura na sua, menino É minha filha Aí lá se é garoto Verônica e Laiane Ela volta Segura Ela te joga pra nos fones Nossa pegando É muita mulher bonita Isso é porque nossa potenta Queira, Marcelo, Alcina E Sante Nossa bonita Pinta lotado de mulher Os caras Salam a grandeza Desengonçado Desarrumado Mal acabado Nossa mandando Com a pinta de varão Carro finão Só na prestação Nossa Querendo É tirar onda de bem-móis Ropa de grife Com a curva de sol Nossa mandando Só no ouro e na prata Tamo parecendo Os vaginatas Tamo nem é imprens Imprensiva do desanio Isso é inveja Já falamos Nossa pega Tu é muita mulher bonita Isso é porque nossa Letícia Marilene Eliane Mas só tá lotado E tá lotado De mulher Nossa pega Tu é muita mulher bonita Isso é porque Nossa puta E tá lotado na fita Porra de beijar E maluco É o mané Nossa putê E tá lotado De mulher Alô Nilson da churrascaria Ar livre Avisa que no dia 10 de agosto Tem a corte musical Faça o pessoal do laço Alô Doutor Firmino Paulo Aquele abraço Para Fernando Rom Batista Cavué Barolizel Marquinho Anderson Luzico E Chai E o som Marquinhos E Uri E Marcelo Tamo nem é Tá lotado De mulher Dos caras Fala Quando é Desenconçado Desarrumado Mal acabado Nossa mandando Com a pinta de barão Barro de dança Só na prestação Nossa Renan É tirar onda De playboy Romar de grife Óculo de sol Nossa mandando Só do Uru E na plata Tamo parecendo Os magnatas E tamo nem é Embre Ela disse São todos os milagres Aquele abraço Pode botar fé Tamo nem é Embre Se mando Desonho E sem ver Já já falamos Nossa pegando É muita mulher bonita Isso é porque Nossa poder Tá na na fita Morra de ver Já é Calma Nossa Modena Tá lotado De mulher Nossa pegando É muita Mulher bonita Isso é porque Nossa poder É na na fita Morra de ver Já é Calma Balança Esse setado Gilto Bora ver Longe Galera de amarante Abraço O Trio Pesado O Trio Pesado Segura na fala E família Lotônia Aniversariando hoje Abraço Segura aí Vai Toma jogo Napoleão aí Segura Se você gosta de forró Então tome Tome mulherada Tome tome Se liga no swing Que envolve Nos consome E tome mulherada Tome 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 Eita que swing Tome tome Não é pra ficar parada Tome tome O swing é pesado Tome tome Vem conosco que é melhor Tome 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 Marapada de forró Se você gosta de forró Vai Então tome Tome mulherada Tome tome Se liga no swing Que envolve Nos consome Tome mulherada Se você gosta de forró Então tome Tome mulherada Tome tome Se liga no swing Que envolve Nos consome Tome mulherada Tome tome Vitória, Valéria, Maria, Eduarda Clara, Raíssa Martina, Sara Obrigado Tome mulherada Tome mulherada Tome, Tome Se liga no swing Que envolve Nos consome Tome mulherada Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome E swing Tome, Tome Tome Não é pra ficar parada Tome, Tome Tome O swing E Tome Tome, Tome Tome Vem conosco que é melhor E Tome, Tome Uma rapada de forró Se você gosta de forró Então tome Tome mulherada Tome, Tome Me liga no swing Que envolve Nos consome Tome mulherada Tome, Tome 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 Tome appearing Tome, Tome Tome Tome, Tome Tome, Tome 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 Meu amor, quando você vai voltar Estou só, estou só Estou, estou só Estou tão só Estou tão só Estou tão só Senti-me, sinto só Galera, bom dia da madrugada Alô Beatriz, alô Cleverton, Camila Alô Renato, Letícia Letícia, Remo e Roberto Galera, bom dia da madrugada Estou só Fazer mais uma música nova Alô Cícero É o Fran, galera de São Gonçalo Cê pra vocês É assim que sabe, canta aí Quase que o coração saltou fora O chão estremeceu na hora O céu balançou Eu confesso que tremei na base Juro que faltou coragem Quando ela me olhou Quase que o coração saltou fora O chão estremeceu na hora O céu balançou Eu confesso que tremei na base Juro que faltou coragem Quando ela me olhou Foi um tiro perfeito Desses que deixou sujeito sem nenhuma reação Ela abala qualquer estrutura A gente fica na fissura com o queixo na mão É uma Sinterela Dessas que aparecem só em filme ou em novela É uma Sinterela Daria tudo pra ser o príncipe dela É uma Sinterela 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 Josiel É uma Sinterela Daria tudo pra ser o príncipe dela Alô, Michael E John das fotos Ei, Maradengo Quase que o coração saltou fora O chão estremeceu na hora O céu balançou Eu confesso que tremei na base E quando ela me olhou Quase que o coração saltou fora O chão estremeceu na hora O céu balançou Eu confesso que tremei na base Juro que faltou coragem Quando ela me olhou Foi um tiro perfeito Desses que deixou sujeito sem nenhuma reação Ela abala qualquer estrutura A gente fica na fissura com o queixo na mão Alô, Paula e Maurício Outra abraço E sem nenhuma reação Ela abala Alô, Helena Santos Madalena Silva Jair Cigalani É uma Sinterela Dessas que aparecem só em filme ou em novela É uma Sinterela Daria tudo pra ser o príncipe dela É uma Sinterela Dessas que aparecem só em filme ou em novela É uma Sinterela Daria tudo pra ser o príncipe dela É uma Sinterela Dessas que aparecem só em filme ou em novela É uma Sinterela Daria tudo pra ser o príncipe dela Só em filme ou em novela Só em filme ou em novela É uma A gente está na habitação de forte aqui em Portugal, representa o nosso amigo, ele representa a família de muitos estalenses que quer hoje na cidade de Lisboa. Nesses 60 anos, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Ejical. Essa é a festa que a filha de vocês recebeste. Agradeço a todos vocês o carinho, o Ejical fez história. É a primeira cidade a trazer essa banda tão grande e tão bonita para a parça pública. Sejam bem-vindos. E agora eu convido, eu convido aqui, prefeito, para que agora o Ejical seja brindado com os parabéns nesse momento cantado. Pela Banda Chiribana, apresento aqui, com vocês, eu passo a minha palavra para a prefeita, Laís, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Esta é a realização do sono. Estamos cumprindo uma promessa feita. Laís, Laís, boa noite a todos. E aqui, importante aqui não sou eu não, importante aqui são vocês, essa festa é para vocês, sem vocês isso aqui não tem sentido, não vale nada, vocês é que faz o sentido, essa imagem é uma imagem linda. 15 mil pessoas, 15 mil pessoas, aqui vai até lá no final de tal palco, aqui é até lá na praça, amigos demais, então gente, vamos aplicar com alegria, esses momentos de festa, aqui é a cidade de Paim, amanhã não, e amanhã, partimos uma mestre ainda, uma grande festa para tirar a exata. Aqui de novo, muito obrigado pela presença de todos, enquanto vem, a palma siga a palma. Aqui de novo, muito obrigado. É a perfeita dela Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Super wax dynamheen O Deus é amor Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Ele é o amor da fé O princípio ao fim De todos os seus Pode cantar de cá, pode cantar de cá E aí? Onde está se vier Onde está se vier E o pai que você sou super afinal Onde está se vier Onde está se vier Onde está se vier Mas tem sequer sorrindo Oh, oh, oh Oh, 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 oh E aí? Onde está se vier Onde está se vier Se a cruz casada for Cristo restará contigo O mundo toque até Fazer você chorar Mas tem sequer sorrindo E é nessa alegria E nessa felicidade Nesse povo maravilhoso Do Piauí Nesse povo maravilhoso Do Piauí Que eu dou minhas saudações Que eu dou no coração A vocês Vamos embora, meu povo Obrigado, prefeito Adelina Sánchez Quem tá feliz com a boca vai dar comigo assim Me diz agora pra não beber o olhar Que não valeu a pena e que foi só Uma chuva de perão, que ilusão Os bons momentos que passamos juntos E aí, foi irmão, foi irmão Diz que não dá mais, então beijou Se quiser então que vá, seja feliz Peço que escondi o seu coração Sei que vai se reivindicar, dando atrás Quem tá feliz, sai do chão e pula Eu pago o campeão Vai correr atrás, querendo mais Dá pra ver você olhar Eu pago o campeão Você não me deu o lugar Vai correr atrás, querendo mais Me pediu e não quer voltar Diz que não dá mais e não beijou Se quiser então que vá, seja feliz Peço que escondi o seu coração Sei que vai se redimir, mandando atrás Chegando lá em cima de um pé do chão Eu pago o campeão Eu pago o campeão Eu pago o campeão Você não me deu o lugar Vamos comemorar Querendo mais, dá pra ver no seu olhar Eu pago o campeão Eu pago o campeão Você não me deu o lugar Vai correr atrás, querendo mais Me pedindo pra voltar Eu pago o campeão Diga, 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 diga Vai correr atrás, querendo mais Dá pra ver no seu olhar Eu pago o campeão Você não me deu o lugar Vai correr atrás, querendo mais Me pedindo pra voltar Eu chamei ela de gostosa Ela respondeu assim Eu chamei ela de gostosa Ela respondeu assim Dá beijinha, dá beijinha Beijinha no ombro O recalco que passa longe É bom dia isso aí, né? Isso aí faz o cara ficar certo Beijinha no ombro Pra quem tem de novo e céu Beijinha no ombro O recalco que passa longe Beijinha no ombro Só pra cima de nós ativar Beijinha no ombro Agora eu quero ver meu povo dentro de carro Sai do chão e sai do chão Beijinha no ombro O recalco que passa longe Beijinha no ombro O recalco que passa longe Beijinha no ombro Só pra cima de nós ativar Beijinha no ombro Só que fecha com o bando Beijinha no ombro O recalco que passa longe Beijinha no ombro Beijinha no ombro Beijinha no ombro Beijinha no ombro A patroa vem que chico E o interroga-pontos Pra saber o que estou fazendo Por que eu est치가 aqui no ombro De brief O que é baixa e o ombro Não penso aqui, estou desvando E aí meu? Chegou a chuva, sei a minha garrafa E aí, meu? Sarabina E eu lembra dançar Aqui a cara de tocar na caixa Suco de cevada, vingelada Ba-ba-ba, ba-ba-ba Desce uma, desce duas, desce três, baixinha ba Ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba, ba-ba-ba Ba-da-da, desce duas, desce três, baixinha ba Se a vida é muito boa, pra quem se estressa Se ficar definida, a cadeia vai curar O que tu vai falar, tudo pensa no bar Neste verso, uma loira, vamos ememorar Estoura bem de pão, e um prêmio pra louçar É que eu quero tocar na caixa, na caixa cachaça Junto de cevada bem chamada Lá, 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 Amém, amém, amém. 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 Amém.